Em 1960, uma equipe de antropólogos da Universidade de Chicago e de Istambul descobriram uma estrutura peculiar localizada sobre o ponto mais alto de um conjunto de montanhas que formam os montes Tauro, a nordeste de Urfa. Os estudos realizados no local que se iniciaram em 1964 concluíram que não havia possibilidade da colina ter sido gerada naturalmente e por causa disso, logo foi deduzido que o terreno se tratava de um antigo cemitério bizantino abandonado. Diante dessa explicação, foi apenas durante os anos 90 em que outro grupo de arqueólogos iniciaram de fato o processo de escavação que perdura até hoje. Porém, dentre algumas rochas e restos de minerais, o diretor alemão Klaus Schmidt identificou alguns fragmentos no local que não só eram evidências de uma possível civilização mais antiga mas que serviam como chave para confirmar que aquela estrutura se tratava de um templo com mais de 11 mil anos de idade sendo o monumento humano mais antigo já catalogado por especialistas. Eu sei que pode parecer que eu contei toda essa história só para te fazer perder tempo mas para para pensar só um pouquinho nisso. Há mais de 11 mil anos, em um período quase pré-histórico, existia uma civilização que antes das pirâmides e das estátuas clássicas que a gente conhece, já produziam seus próprios marcos geográficos importantes. Eu estou dando destaque para isso porque toda essa situação me fez pensar uma pergunta que é Por que nós humanos construímos monumentos? Eu não sei dizer se existe uma resposta concreta para isso mas o fato é que essas gigantescas construções que fazemos possuem um sentido que vai muito além da estética. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro possui um motivo para estar no local onde ele se encontra que é muito maior do que simplesmente o fato de ficar bonitinho com a paisagem. Um monumento possui um sentido que é principalmente político geralmente focado nos valores e práticas de um local Ao mesmo tempo que sacramento, o significado dado pela pessoa que planejou colocar ele ali O Cristo Redentor está bem ali de braços abertos como um sinal de boas-vindas aos milhares de visitantes que chegam no Rio de Janeiro Mas é óbvio que não é só isso A estátua também foi planejada como uma mensagem religiosa ao mundo Como um texto que diz Vejam só o resto do mundo O cristianismo domina o Brasil Mas no final das contas, um monumento é isso Um texto Um texto caríssimo primordialmente associado ao poder E a capacidade de fazer com que valores antigos se tornem novos E representar opiniões passadas como se fossem de todos É por isso que nós fazemos monumentos Para idolatrarmos nossos próprios mitos Lembrando que o foco principal desse vídeo É a primeira temporada dessa série presente no canal do Alex Kansas Se tu tiver interesse eu vou colocar o link no comentário fixado aqui embaixo Dito isso, pode continuar à vontade A série começa com um vídeo chamado Liberty Locker Também traduzido como Perseguidor da Liberdade E dentro do seu próprio contexto parece ser um trecho de um documentário arquivado Com foco na história sobre a estátua da liberdade E aqui nós comecemos por um áudio gravado durante o ano de 1889 Durante uma entrevista com o escultor original da estátua Que foi o senhor Frederick Auguste Barthold O aspecto mais complicado da construção foi o pedestal Pelo fato da estátua ter sido planejada para ser um presente O embaixador americano nos encorajou a seguir o pedido do presidente Grant Nós concordamos e a cada mês recebemos vários pedidos de tamanhos para o pedestal E depois de 4 anos os pedidos para a mudança de tamanho para o pedestal finalmente acabaram As pessoas sempre me perguntaram do porquê do pedestal ser tão maior que a estátua Tudo que eu dizia era... Pergunte aos americanos Em seguida nós pulamos um pouquinho no tempo Dessa vez indo para o ano de 1949 O ano em que a estátua acabou passando por uma reforma bastante cara para o governo americano Muito provavelmente para consertar os estragos ocorridos durante a Black Tom Que foi um atentado ocorrido 33 anos antes, no pie de Jersey City Que causou uma explosão tão potente que um terremoto de quinto grau foi sentido pelos moradores das proximidades Além de vários destroços que atingiram a estátua e causaram danos de uma forma significativa o suficiente Para tornar proibida a visitação de turistas sobre a tocha por mais de dois séculos De todo modo, o vídeo que a gente vê em seguida se trata da apresentação da planta oficial da reforma Que havia sido aquivada por 36 anos Música 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 Então é aqui que a gente começa a perceber que tem alguma coisa extremamente errada com esse documentário e com a própria estátua Já que na capa da planta nos é informado o título, o número de série e principalmente o motivo da mudança Que é explicado como, abre aspas, fornecer entrada para sustento e instalar motores para auxiliar na eventual partida Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a estátua da liberdade não é um foguete que precisa de motores para uma possível partida Com o decorrer da apresentação a gente consegue ter uma boa noção de que tipo de estrutura estava sendo planejada como melhoria para a estátua Como por exemplo os motores ligados a um eixo que ativa uma sequência de rodas que fica logo debaixo da base superior do pedestal Além da instalação de um dreno e de depósito de dejetos O que é muito esquisito por si só, já que visivelmente haviam planos para acrescentar uma nova entrada em uma nova sequência de escadas Em um setor quase que secreto no local O que levanta a pergunta mais óbvia logo de cara, para que uma simples estátua ia precisar de tudo isso? Durante o último momento do trecho, nós temos uma breve noção do ponto de vista de algumas pessoas que trabalharam no local Ou que ao menos passavam pela ilha de Hélice Como por exemplo no verão de 1954, quando milhares de imigrantes que chegavam Elas estavam sentindo o odor muito forte enquanto passavam por ali Muito provavelmente quando chegavam de navio nas docas que ficam nas proximidades Logo a gente escuta o depoimento de uma imigrante italiana chamada Leonora Abramante Que nos confirma algumas coisas bem interessantes Sendo a primeira delas o cheiro horrível do local Que ela descreve como o odor de carne podre, como se fosse um matadouro Ela muito provavelmente por morar na região costeira de Nova York Chega a dizer ter visto durante a noite várias pessoas sendo levadas em fila por policiais Até o pedestal da estátua Todas essas pessoas estavam ali sem questionar nada Porém apenas os policiais saiam do local Enquanto no dia seguinte o cheiro podre ficava ainda pior É, eu acho que agora já deu para ter uma boa noção de que tipo de loucura a gente vai lidar no decorrer dessa série E esse vídeo é uma boa entrada, já que ele é bem fácil de ser compreendido Certamente existe algo anormal na ilha de Hélice Algo que foi o real motivo para que o presidente dos Estados Unidos Exigisse um pedestal tão maior que a própria estátua Muito provavelmente para esconder essa coisa e permitir que ela transformasse esse monumento histórico Em seu próprio ninho E sabe o que é pior? A ilha de Hélice foi por muito tempo usada para inspeção de imigrantes E ficou aberta por 60 anos até ser fechada em 1954 O que literalmente significa que o governo apenas aceitou a chegada desses milhares de homens e mulheres Que apenas desejavam um novo começo Para que pudesse usá-los para alimentar essa criatura Que apenas foi embora anos depois Em Rushmore Revenge ou Rushmore Vingança Nós estamos em 2003, onde em que um dos maiores ícones americanos foi vandalizado por um grupo desconhecido Que pintou frases bastante interessantes por toda a escultura Em 7 de agosto, o governo americano pode financiar um genocídio se tiver nomeado como um monumento nacional Todo dia as execuções ocorrem em 2600 marcos americanos O sangue da liberdade será vingado A alma de Lincoln será liberta Em 14 de agosto, eu vou introduzir a infecção na próxima semana Entre segunda-feira e domingo Fica atento aos sintomas Aqui nesse vídeo a gente tem uma das primeiras dicas da existência de um grupo chamado ADA Que eu vou explicar em um outro momento Esse grupo vai ser o responsável por nos dar algumas dicas sobre o que realmente está acontecendo com os monumentos americanos E aparentemente ele oferece um sentimento de perigo real no país À medida que com uma simples mensagem pichada O Serviço Nacional de Parques inteiro decidiu tomar uma iniciativa de emergência Principalmente para enviar patrulhas durante a noite para filmarem qualquer possível anomalia Ocorrida durante os horários indicados Às 10 e 12 da noite até às 10 e 13 Na segunda-feira o guarda responsável pela gravação Consegue filmar o que parece ser alguma coisa caindo do céu Diretamente sobre o monte O que causa um som bastante alto por causa do impacto Durante a terça-feira Entre a cabeça de dois presidentes é possível ver uma luz piscando bem ao longe Eu cheguei até a pensar na possibilidade de ser um código morse Mas sendo um veterano de guerra condecorado como eu Dá para notar a total falta de padrão e pausa-chave entre cada brilho Na quarta-feira logo de cara é possível se escutar um som estranho vindo do monumento Além do fato do rosto do Abraham Lincoln aparentemente estar olhando diretamente Para o guarda responsável pela gravação E aí Vamos lá. Na quinta e na sexta, o guarda consegue filmar alguma coisa se movendo no topo do monte. Alguma coisa com um formato que não parece nem um pouco humano, ou sequer bípede. No sábado, o guarda acabou se esquecendo de retirar a lente de proteção da câmera, fazendo com que ele não conseguisse gravar absolutamente nada. Porém, no domingo, a gente consegue ter uma boa vista do que estava surgindo no monte no decorrer desses dias. Bizarro, né? Mas relaxa, porque eu provavelmente tenho uma boa explicação sobre o que aconteceu. Na realidade, a gente primeiro precisa dar uma olhada na última mensagem do vídeo. Hoje em dia o monte cheira de álcool de bebê. Eu acho que vem da coisa que os trabalhadores colocaram nas cabeças. Sim, eu vejo eles fazerem isso o tempo todo. Eles vão de Washington até o Lincoln todas as noites, pulverizando o monte como se fosse um bebê. Ok, isso acabou de ficar ainda mais estranho, eu sei. Mas é bem simples entender algumas coisas que me levaram a pensar em algumas possibilidades. A primeira delas é que tudo começou durante a construção das esculturas, onde os trabalhadores por algum motivo usaram esse pó desconhecido para plantar o que a gente vê surgir durante a última gravação. Mas também existe a possibilidade dos trabalhadores citados pela fotógrafa serem, na verdade, os próprios membros da ADA disfarçados, que plantaram aqueles espinhos bizarros usando o pó desconhecido com o objetivo de destruir o monumento que parecia ter vida própria. Como a gente vê em alguns trechos específicos das gravações. Em Alcatraz Attack, ou Ataque de Alcatraz, nós temos o que parece ser a documentação de um evento militar muito importante chamado como Terapia, envolvendo a prisão de Alcatraz. Sabe do que eu estou falando, né? Aquela prisão gigantesca que fica em uma ilha e tal. Muito popular por sinal. Enfim, de início nós temos uma boa olhada pelo que parece ser a planta baixa oficial da ilha inteira, que possui um formato bem normal, mas até que bem interessante. Mas vamos seguir em frente que logo logo eu volto nesse assunto. Na planta nós podemos observar as fortificações, os túneis, o jardim e a prisão principal. Porém, logo a gente começa a ser apresentado algumas estruturas um tanto que peculiares, como as com esses símbolos esquisitos. E na verdade a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes desde o início da apresentação. Tá vendo aquela coisinha estranha bem do lado da torre de água? Aquilo ali é bem familiar, né? Então, se tu prestou atenção na aula de ciências e biologia na tua escola ao menos uma vez, tu deve saber que essa estruturinha é uma mitocôndria, que resumidamente é o órgão responsável pela respiração das células. E por falar em célula, depois dessa apresentaçãozinha, a documentação passa a se focar em um evento chamado Alcatrozes, onde a gente vê aquela estrutura presente na prisão principal que possui o formato exato de um núcleo se dividindo em dois. Tchau, tchau. 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 É meio óbvio o que a gente vê saindo do pescoço da estátua é tudo menos humano. Parece algo com aspecto avermelhado e extremamente parecido com um tentáculo, ou algo do tipo. Porém, a chave disso tudo está na sopa que é usada por os Linkoluker a serem alimentados. Porque certamente deve ter algo nela que ao ser ingerido com tanta frequência Acaba transformando um ser humano em algo que, bom, a gente vai entender melhor em breve Porém, que substância é essa? Antes de eu explicar essa minha teoria um pouco maluca É bom a gente voltar rapidinho para o Rushmore Revenge Lembra que o aviso da ADA cita uma tal infecção? Então, a minha teoria é que essa infecção descrita como um pó pela fotógrafa Seja a mesma substância colocada na sopa dos Lincoln Lookers Já que em um dos avisos da ADA diz que a alma de Lincoln será liberta Como se o que aconteceu no Mount Rushmore tivesse sido uma retaliação A descoberta dessa tradição descrita pelo ex-conselheiro como nada novo É apenas uma tradição Agora aqui em Washington Wormhole, ou Buraco de Minhoca de Washington Começa de verdade o ponto principal que eu queria chegar com esse vídeo E logo logo tu vai entender o porquê eu pulei alguns dos outros vídeos para focar justamente nesse Esse vídeo começa com o que parece ser um poema chamado A Árvore Especial A floresta caía rapidamente enquanto o Lenhador balançava Exceto para a Árvore Especial que não pôde ser derrubada Ela sentia saudades de seus amigos e dos livros que com eles cantava Então ela começou uma melodia que os órgãos do Lenhador estouraram Esse vídeo é bem direto ao ponto, então é bem simples explicar o que ele quer nos dizer Aqui nós temos a documentação de uma linha temporal relacionada a algo chamado como Árvore Especial Que teve sua primeira fotografia retirada em 1840 E com o passar do tempo é revelada ter sido completamente coberta com a construção do que é conhecido nos Estados Unidos Como o monumento a Washington, que teve sua construção iniciada em 1884 e terminada apenas em 1888 E aqui a pegadinha acontece, já que em 1910 o monumento se torna um ponto turístico principal da cidade E entre esse ano e 1971, cerca de 20 pessoas acabaram desaparecendo completamente do local Ficando conhecidas como desaparecidos de Washington Durante o ano de 1972, vaza ao público um vídeo chamado Operação Padrão de Washington Muito provavelmente como um dos documentos vazados durante a Walter Gate Que foi um escândalo político real americano Que causou a renúncia do presidente Nixon por causa do seu envolvimento na tentativa de roubar documentos E gravações que comprovassem algum erro ou falho de outros candidatos à presidência daquele ano Como nesse universo o Nixon sequer chega a se tornar presidente É possível que esse escândalo aqui tenha algum tipo de envolvimento com a ADA Na tentativa de encontrar provas que confirmassem o envolvimento do governo em todas as coisas esquisitas que a gente tem visto Música Música O vídeo em si é bastante esquisito, mas basicamente se trata de uma demonstração de como funciona essa tal operação padrão, onde um visitante entra pela abertura do monumento e é erguido até o topo através de um elevador com uma base removível. Em certo momento, uma onda sonora sai do solo e viaja até o topo em um ciclo constante que provavelmente acaba por matar o visitante, já que como diz a tradução literal do poema do começo do vídeo, a melodia da árvore especial consegue explodir os órgãos de um ser humano. A base do elevador então se abre e o corpo do visitante é jogado ao solo, muito provavelmente para servir como adubo para o desenvolvimento da árvore. Assim como a gente vê no Liberty Looker, onde os imigrantes levados para o pedestal da estátua eram usados para que ela se desenvolvesse e partisse. Porém, em 2000, o obelisco é vandalizado pela ADA com uma pichação dizendo A infecção está próxima, a música de Washington irá terminar. Muito provavelmente fazendo referência ao que aconteceu no Monte Rushmore em 2003. E por falar nessa data, nesse ano aparentemente alguém das proximidades do obelisco começou a filmar algumas coisinhas bem estranhas acontecendo. A infecção está próxima, a música de Washington irá terminar. Ok, ok, tentáculo gigante dando choque em tudo e do nada, 19 desaparecidos de Washington surgem inconscientes na base do monumento como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, nada além de uma fucking viagem no tempo. E essa nem é a maior revelação desse episódio, pois aqui também é confirmado que o poema sobre as árvores especiais não estava sendo nem um pouco lírica ou sendo representada de forma artística e criativa. Essa árvore literalmente possui vida própria e, de acordo com a minha teoria, existem outras delas, mas isso a gente vai entender melhor em breve. Nosso sétimo e último episódio desse vídeo aqui, chamado Rockefeller Tragedy ou Tragédia de Rockefeller, nós assistimos a documentação de duas cartas escritas por pessoas diferentes, mas que se trata de um mesmo evento ocorrido durante um dos primeiros natais ocorridos na Rockefeller Center, onde todo ano os trabalhadores do local colocam uma árvore de natal bem no centro e decoram ela da melhor forma possível. A primeira carta que temos acesso é a primeira página do relato feito por John Davidson Rockefeller, o fundador do centro e também o primeiro bilionário da história. Ele diz que durante o primeiro inverno da construção do centro, os responsáveis pela construção ergueram uma pequena e humilde árvore de natal para aumentar a moral da equipe. E essa ação mexeu com ele de tal forma que o fez pensar na possibilidade de transformar essa ação em uma tradição constante para os outros natais que virão em seguida. E por causa disso, o Sr. Rockefeller decidiu viajar até a Babilônia para encontrar a próxima árvore que usaria para doação. A documentação também dá foco a outra carta, que foi escrita e desenhada por uma garota chamada Virginia. Segundo ela, o Sr. Rockefeller ficou mais de um mês na Babilônia, à procura de uma árvore ideal, porém todas que eram apresentadas para ele ou eram altas ou baixas demais. Foi quando ele pensou que iria voltar para a casa de mãos vazias, que repentinamente uma doce e estranha melodia tomou conta do ambiente. E é claro que a música estava vindo de uma árvore bastante especial. O Sr. Rockefeller não pensou nem duas vezes antes de pedir para os funcionários do local que começassem a derrubá-la. Vários lenhadores passaram horas e horas golpeando aquele tronco estranho. Quando o dia amanheceu, não havia nem sequer as marcas dos machados no local. O Sr. Rockefeller, ansioso para ter sua árvore, logo ordenou que no dia seguinte fossem colocadas toneladas de dinamite sobre a base da árvore. Mas quando os explosivos estouraram, a árvore continuava de pé, sem nenhuma reação. Sendo assim, o Sr. Rockefeller logo convocou os melhores coveiros do local para que escavasse a árvore para fora da terra desde a raiz. Porém, os coveiros informaram que aquela façanha iria demorar cerca de três anos para ser concluída. E sendo assim, o Sr. Rockefeller poderia escolher as três melhores árvores daquele campo para os próximos três natais, até que a árvore especial pudesse ser levada. O documentário então retorna a se focar no relato do próprio Sr. Rockefeller, que foi escrito dois anos depois do dito incidente, e que segundo ele havia passado esse tempo inteiro em silêncio, se recusando a falar sobre o ocorrido, já que por mais que já tivesse visto os acidentes acontecerem por vezes o suficiente na sua vida, nada havia preparado para viver o que aconteceu, já que por mais que os trabalhadores originais do centro tivessem iniciado essa tradição das árvores, foi justamente a sua árvore especial que causou uma perda trágica. Agora indo novamente para a cartinha escrita pela Virgínia, Ela diz que após os três anos se passarem, finalmente havia chegado o dia em que os trabalhadores do centro ergueram a árvore especial bem no centro de Manhattan. E ela logo chamou a atenção por ser extremamente diferente de todas as outras árvores, já que ela não possuía cor, galhos ou folhas. Sendo assim, naquele ano, a própria Virgínia havia economizado todo o dinheiro que podia para comprar um efeito de Natal e ser a primeira da cidade a fazer isso. Porém, quando o momento chegou, a árvore era muito alta, e ela nem sequer conseguia chegar perto dos galhos mais altos. Sendo assim, a Virgínia teve a ideia de chamar seus dez amigos para que pudessem subir um nos ombros dos outros e chegarem o mais alto possível. O plano aparentemente deu certo, visto que apesar de cada uma das crianças terem pisado nos lugares errados, Virgínia rapidamente chegou até o topo da árvore. A torre de crianças balançava e parecia que iria cair a qualquer momento, mas logo ela conseguiu colocar sua pequena estrelinha na pontinha mais alta, como uma típica árvore de Natal. Porém, em certo momento, a árvore começou a fazer um som estranho, e todos os galhos que haviam sido colocados como enfeites caíram, enquanto o topo da árvore especial descia até o solo, formando um arco perfeito. O som estranho ia ficando cada vez mais alto, e junto com isso, raios elétricos começaram a sair de dentro do arco, produzindo um som de explosão muito potente. Os raios logo escaparam e rapidamente atingiram cada uma das crianças, cegando todos no local com uma luz branca intensa. Virgínia chega a dizer que depois disso ela se viu sentada sobre o campo inteiro com várias e várias daquelas mesmas árvores estranhas, cantando uma para a outra como se estivessem conversando, enquanto a melodia se misturava com diversas vozes que repetiam As árvores não são árvores. Então, esse momento aqui junto do que a gente viu no vídeo anterior são de extrema importância para a gente entender o que essas árvores esquisitas são. E eu me arrisco a dizer que elas são o ponto principal de toda essa série. Na realidade, é muito provável que todos esses monumentos tenham sido criados com o único propósito de atrair pessoas para serem sacrificadas no local e estimular o crescimento dessas árvores para que o seu poder pudesse ser utilizado pelo governo. Desde a criatura dentro da Estátua da Liberdade, os espinhos do topo do Monte Rushmore e os próprios Lincoln Lookers, que parecem ser humanos transformados pela substância retirada dessas árvores. Pelo que parece, essas árvores na realidade se tratam de organismos independentes que possuem o poder absurdo de usar o campo eletromagnético gerado por aquele arco para fazer indivíduos viajarem no tempo. E a prova disso está nos desaparecidos de Washington, que ficaram anos desaparecidos sem deixar sequer uma pista, mas misteriosamente acabaram reaparecendo após a árvore escondida dentro do monumento e fazer o mesmo arco que a gente vê na descrição da Virgínia. Viagem no tempo, era só o que faltava a gente ter que lidar aqui. Porém, lembra quando eu disse que os eventos dessa série aconteciam em uma dimensão paralela a nossa? Então, logo após as crianças acordarem no centro e serem levadas para o hospital, elas começam a perceber que a cidade inteira parece completamente diferente do que elas estavam acostumadas. Quando as enfermeiras faziam perguntas simples sobre a própria história dos Estados Unidos, respondiam com eventos muito diferentes das que elas esperavam. E o pior de tudo, os próprios pais das crianças percebiam que cada uma delas possuía alguma característica muito diferente dos seus filhos, entre aspas, originais. E algumas delas possuíam até nomes completamente diferentes. É durante as perguntas feitas pelo Sr. Rockefeller sobre ele mesmo, que descobrimos que na realidade, esse Rockefeller que a gente está lendo o relato, não é o Rockefeller da nossa realidade. Porém, as crianças respondiam com as exatas informações que os próprios livros de histórias descrevem sobre ele, como o magnata da indústria do petróleo. Mas calma, o que isso significa exatamente? Significa que essas crianças vieram de uma linha temporal, onde as informações históricas são parecidas com a nossa. Mas também significa que essas árvores especiais também estão por aí, cantando pra algum laneador na nossa linha temporal. Cara, novamente não, eu tô realmente bem feliz de ter feito o vídeo dessa série. Pra quem acompanhou todos esses dias lá na aba Comunidade do Canal, já deve ter percebido o quanto eu hypei a galera pra esse vídeo. E que infelizmente eu não consegui postar semana passada por, né, problemas aí. Eu também queria dar um aviso sobre o tão esperado vídeo de Walten Files, que todo mundo fica pedindo sempre, cadê o Walten Files, cadê o Walten Files. Então, eu já expliquei pra algumas pessoas o que eu tava pensando em fazer, mas na realidade eu e o Carlos, que é o Sourac, já pensamos em fazer outra coisa com esse tema. Então, a gente conversou bastante e a gente decidiu que o último vídeo de Walten Files, na verdade, vai ser um negócio muito especial. Não vai ser só o último vídeo, vai ser uma coisinha aí bem interessante. E vai ser lançada quando a gente finalmente atingir a marca dos 4 mil. É, é um númerozinho um pouco longe, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho confiança nisso. Então, é isso aí. Se tu quer ver o Walten Files mesmo e do jeito que a gente tá planejando fazer, se inscreve aí, cara. Não perde a oportunidade, não. Então, recado dado. É só isso mesmo que eu tinha a dizer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de assistir os outros vídeos que a gente tem feito. E não esquece de compartilhar a gente também, né? A gente tem que crescer um pouquinho. Então, véi, valeu. Valeu mesmo por ter assistido até aqui. E até semana que vem. E até semana que vem.